Oi gente, tudo bem? Vocês estão percebendo que eu tô gravando com as mãos direto, né, porque vão vir algumas novidades aí pra vocês. Eu tô mudando um pouco aqui o meu quarto e tal, vocês viram, né, que assim eu saí do meu trabalho, por isso que eu dei aqueles presentes pro meu coordenador, né, em agradecimento pelos três anos de parceria, um tapa na cara de quem falou que eu tava puxando o saco do chefe pra subir de cargo. Pelo contrário, eu pedi demissão porque não existia mais necessidade de eu ficar indo lá pra Barra da Tijuca e ele foi um amigão, virou um amigão, então ele merecia todos aqueles presentes. Eu fiz uma comprinha no boticário, gente, ó, duas sacolinhas e queria mostrar pra vocês. Acreditem, uma sacola, a maior de todas veio só com isso aqui, ó. Quem foi que me fez comprar isso? Vocês. Gente, me perdoem os cachorros latindo no fundo, mas é porque, coitados, né, eles só sabem latir, não sabem falar e eles precisam se comunicar. Espero que vocês não fiquem incomodados. Enfim, meus maus tá saindo mesmo, eu resolvi gravar assim mesmo, porque se eu fosse fazer a unha ainda, eu ia deixar muito pra mais tarde ficar com sono e acabar não gravando. Então, eu comprei esse hidratante aqui, ó, Egeo Bomb, esse aqui é o For Her, tá? O feminino, ó, caramelo, é um merengue, gente. Esse hidratante, ele é muito bom, eu amo esse hidratante, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tô só um pouquinho enrolada aqui. Vocês viram que eu já tenho um, né, só que o meu tava, tipo, aqui na metade, aí eu falei no vídeo que eu ia comprar outro com certeza, e aí vocês, maravilhosos, encheram os meus comentários de mensagem, me avisando que ele tava saindo de linha. Ai, gente, muito obrigada, sério. Não sei o que seria da minha vida sem vocês, porque, assim, eu não fico olhando muito revista. E eu nunca imaginei que o Boticário ia tirar esse merengue aqui, esse hidratante, de linha, porque ele é maravilhoso, todo mundo que usa se apaixona, o cheiro é muito bom, lembra muito o Black Opium, ele hidrata demais. Inclusive, o meu coordenador, que eu dei lá, os presentes e tal, toda vez que eu emprestava esse meu hidratante pra alguém lá no trabalho e tal, ele falava, hum, cheiro da Luma. Alguém tá usando o hidratante da Luma. Então, ele já até associava, sabe? É um cheiro muito bom, é um hidratante que projeta pra caramba, tipo perfume mesmo. Nunca imaginei que fosse sair de linha. Então, vocês me avisaram que tava saindo de linha, e eu comprei um pra garantir, né? Porque ele é muito bom. Não comprei um montão, porque hidratante é diferente de perfume, mesmo vocês conservando no escuro, sem mudanças fortes, né, de temperatura e tal, tem chance de estragar. Então, eu preferi não colocar tantos no estoque. Agora, gente, isso aqui não foi nada... Eu não ganhei nada, tá, gente? Eu comprei. Vai ficar meio cagada, assim, essa filmagem, mas o que eu queria muito mostrar logo. Eu coloquei lá no Instagram, quem não me segue no Instagram ainda, é cheirando__bank, mal tem. Eu coloquei uma sacolinha de quando eu tinha acabado de comprar os produtos do Boticário. Esse aqui eu comprei na Terezinha Borges, que é minha consultora Natura Avon, de Eiquiti, agora ela tá vendendo o Boticário também. Então, eu comprei essezinho aqui com ela. E essezinho aqui, gente, eu entrei na loja só pra sentir, e acabei comprando. Essas vendedoras que acabam convencendo a gente. Esse aqui eu coloquei lá no Instagram. Falei, gente, adivinha qual que eu comprei? Quais, né? Que eu comprei dois. Teve muita gente que acertou. Eu comprei esse aqui do Dr. Botica, Poção do Coração. Esse aqui é o Rosinha. Gente, vem uma cartela de adesivo dentro. Eu fiquei louca, porque eu amo adesivo. É, mas eu acho que eu tirei daqui da caixa. Ó, vamos lá. Saia, saia, caixa. Olha, ele é assim. Nossa, na revista parece que ele é gigante. Ele é muito cotoquinho. Achei muito pequeno, sabe? Eu senti o azulzinho também. Porém, o azulzinho lembra mais sabonete, tá? Tem mais aquele cheirinho de sabonete com talco. Esse aqui não. Esse aqui tem cheiro doce, gourmand. Então, lógico, né? Que é a minha formiguinha. A formiguinha que existe dentro de mim logo ficou atiçada querendo que eu comprasse esse. Eu ia comprar o Egeo Red. Aquele vermelhinho. Eu gostei bastante. Só que quando vi esse aqui, eu só queria levar dois. Eu falei, ah, vou levar esse aqui. Não testei ainda. Quando eu voltar a falar desse perfume aqui no canal, eu já vou voltar falando sobre projeção, fixação, porque eu vou usar amanhã, tá? É o Dr. Botico Rosinho Azul. Eu confesso que eu não fiquei nem com vontade de comprar. Não faz muito o meu estilo. Acho até que ia me dar um pouquinho de dor de cabeça. Esse aqui já lembra coisinhas bem docinhas de comida, sabe? Balinhas e tal. Então, eu amei. Que bom, porque eu amo rosa. Então, foi maravilhoso ter gostado mais do rosa do que do azul. Senão, eu ia acabar comprando rosa também só por causa da cor. Então, quem falou que era o Dr. Botica, acertou. Eu comprei esse aqui. Vem uma cartela de adesivos aqui dentro, mas eu não sei onde eu coloquei. Enfim. Eu comprei esse aqui. E comprei um outro. Vamos ver aqui. Ah, eu acho que a cartela de adesivos está aqui dentro. Vocês vão me xingar, né? Com esse vídeo todo mal gravado. Olha, gente. Que fofo. Minha unha aqui descascando. Olha que fofo. E eram vários adesivos. Dá uma peninha de usar, mas eu acho que eu vou usar. O outro foi esse aqui. Glamour Just Shine. Eu estava louca por esse... Ai, nossa. Minha unha está vergonhosa. Eu estava louca por esse perfume já desde quando ele lançou. Primeiro que eu amo brilho. E o perfume é todo brilhoso. A caixa também, ó. Eu estava louca por ele. E muita gente falando que era bom. Acho que foi o Junior Barreiros que falou que combinava comigo. Fernandinha Grilo. Ai, peraí, gente. Socorro. Foi. Ai, foi. Olha só como ele é. E aí eu já estava curiosa. Eles ainda ficaram falando. Eu fiquei mais curiosa ainda. Eu confesso que a menina borrifou no papelzinho. E eu demorei a sentir. Ou seja, a saída dele. Pensa numa saída alcoólica. Muito álcool. Não é alcoólica de licor, não. Aqueles perfumes seduzentes, não. É álcool de álcool mesmo. Que você não sente a fragrância do perfume de imediato. Aí, ok. Eu falei, ah, cara. Acho que eu vou levar. Que eu estou namorando esse perfume há muito tempo. Aí, fui falar com o Lucas, meu amigo. Que, inclusive, tem canal aqui no YouTube. Lucas Freitas. Eu falei, amigo. Comprei o Glamour Just Shine. E ele tinha, né? Aí, ele. Ah, eu desapeguei. Falei, oi. Como que você não me falou que desapegou? Porque aí eu comprava o dele, né? Aí, ele. Ah, me dava enjoo. E eu, pô, fiquei chateada. Mas eu perdoei segundos depois. Porque, né? Somos muito amigos e nos amamos. E aí, ok. Passei, gente. No dia seguinte. Eu passei porque eu estava curiosa. Pense num perfume que embrulhou meu estômago. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Mas eu não penso em dar outra chance pra esse perfume. Nem tão cedo. Juro. Foi aquele perfume que me deu vontade de desapegar imediatamente. Embrulhou meu estômago. Que eu tive que trocar de roupa. O perfume estava todo na blusa. Assim. Fui um tapinha na minha cara. Porque, né? Eu achei que fosse ser a aguinha de chuchu. Não achei a aguinha de chuchu. Dá pra vocês sentirem, sim, o perfume. Tanto que ele me irritou e conseguiu me incomodar. Ao ponto de eu ter que trocar de roupa. Porque eu sempre aplico na roupa, né? Enfim. Eu gostei dele. Tinha um perfume, assim, na vibe do Anne. Sabe? Meninas mais discretas. Meninas mais delicadas e tal. Não é doce. É um perfume mais fresquinho até. Porém. Me enjoou. Embrulhou meu estômago. Não sei se eu não estava num dia bom. E eu vou testar novamente. Mas eu não sei quando, gente. Eu quase peguei ranço. Ainda bem que eu não peguei ranço dele ainda. Porque ele me custou 130 reais. Enfim, né? Mas, enfim. Eu vou testar. Desculpa pela quantidade de enfim. Eu vou testar pra falar novamente dele pra vocês. Mas, assim. Primeira vez que eu usei. Eu não curti. É... Eu não... Não... Ai, peraí. Deixa eu falar desse outro aqui primeiro. Não, vou começar. Eu dei uma choradinha lá. Nossa, não ganho desconto. Vou levar dois no débito e tal. Vai dar 200 reais. Blá, blá, blá. Aí a moça... Olha, tem esse aqui. Aí me deu, ó. Florata Lamori. É assim que se pronuncia? Eu não sei, gente. Eu sei falar português. Outra língua a gente, né? Fala do jeito que a gente imagina que seja. Eles me deram aqui esse novo Florata Lamori, ó. De bolsa. Aí eu até perguntei, né? Porque eu queria ver o vidro. Ela falou que ainda não tinha sido lançado. Não chegou ainda nas lojas. Aí eu fiquei me sentindo o máximo. Porque eu dei uma choradinha e consegui um perfume de bolsa. Então. Muito cítrico, tá? Teve gente perguntando. Ah, é cítrico. Assim que eu borrifei, eu senti muito cítrico. A minha amiga que tava comigo na mesma hora falou. Nossa, é gostoso. É, é gostoso. Mas eu não posso afirmar isso pra vocês ainda. Porque a gente borrifou no ar. Né? Não vi fixação por ajeção. Não vi a evolução dele na pele. A gente tava dentro da barca. Eu só dei uma borrifadinha porque eu tava curiosa. Agora, uma coisa que eu preciso falar pra vocês. A minha unha tá horrível. Não é isso, não. É... Ele me lembra algum outro perfume. Gente, eu já senti esse cheiro aqui na minha vida. Algum outro perfume. Se vocês já sentiram... É... Me fala. Fala. Luma, olha, eu também senti. Ele me lembra tal perfume. Que aí talvez eu lembre, né? Talvez seja esse perfume que lembrou... Que fez com que vocês lembrassem, né? Talvez seja o mesmo. Mas eu não tô, tipo... Na minha cabeça não tá vindo o nome do perfume, sabe? Mas eu já senti esse cheiro aqui em algum lugar, sim. Então, se vocês sentiram esse Florata Lamoura e também lembraram de algum outro perfume... Deixem aqui nos comentários. Falem pra mim quais perfumes, né? Vocês lembraram quando sentiram esse aqui. Pra ver se eu consigo lembrar também. Então é isso, gente. Olha a bagunça que está aqui. Olha a bagunça. Enfim. Filmei até o copo. O copo, olha. Mas não tem nada a ver com o Boticário. Como filmou rapidinho, vocês ficam curiosos. Eu resolvi mostrar. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas no Boticário. Apesar de muita gente estar com ranço do Boticário, né? Eu confesso que a gente fica com raivinha também. Mas eu não, tipo... Ah, sei lá. Não me bloqueei ao ponto de não comprar mais nada deles, sabe? Esse aqui eu ia me arrepender se eu não comprasse. Esse aqui vocês me ajudaram me falando que ia ser descontinuado. É um produto muito bom. Embora o Boticário esteja deixando os perfumes mais ralos. Os hidratantes ainda estão bons, graças a Deus. Então eu garante mais um pra mim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. Eu prometo pra vocês que daqui a pouquinho tudo vai se arrumar aqui no meu quarto. E eu vou voltar a aparecer nos vídeos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.